Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Fran veio com uma musiquinha super legal. Quero ver quem vai adivinhar o nome dessa música, hein, galerinha? Mas antes de Tia Fran mostrar qual será essa música, vamos relembrar nossas musiquinhas que a gente cantava lá na sala, na roda. Vamos lá? Bora? Olá, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palma, palma, mão na mão, agora um abraço de coração. Que bom estar pertinho de você, que bom estar pertinho de você e desejar aquela boa tarde para mim e para você. Agora eu quero ouvir você cantar, agora eu quero ouvir você cantar e desejar aquela boa tarde para a aula começar. Vamos cantar outra? Mas tem muito medo, é do gavião. Mas tem muito medo, é do gavião. Muito bem! Espero que vocês tenham cantado aí com a Tia Fran, hein? Agora vamos lá com a Tia Fran ver qual será a música e... Uhul! Tia Fran, Tia Fran, Tia Fran e Tia Fran Pai vai, vai, vai... Tia Fran, Tia Fran, Tia Fran Rema, 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 rema A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Sandra que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Sandra do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Juliana que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava a Juliana do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Luísa que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Luísa do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Pedro que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Tirava o Pedro do fundo do mar A canoa virou, não deixá-la virar Foi por causa da Débora que não soube remar Siriri pra cá, siriri pra lá A Luísa é feia e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Juliana é feia e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá O Pedro é feio e quer casar O Pedro é feio e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Rema, rema, rema Rema, rema, rema Rema, rema Rema, rema Rema, rema Rema, rema Oi E aí? E quem aprendeu a musiquinha? E quem adivinhou o nome dela? A canoa virou. Muito bem! Agora, vamos aprender a fazer uma canoa? Olha aqui, ó. A canoa. E depois, vamos brincar. Vamos lá? Lala lala. Lala lala. Lalo. Lula, 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 lula Lula, lula, lula Lula, 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 lula Lula, 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 lula Olá! E aí, quem foi que conseguiu fazer a canoa? Hum, que legal! Aqui a Tia Fran fez o cenário do fundo do mar Com peixinhos, algas, estrela e o sol iluminando o nosso lindo mar Ah, e a Tia Fran fez três canoas Uma amarela Azul e vermelha As três cores primárias que a gente estudou nos vídeos anteriores Agora, vamos pegar uma bacia com água E colocar as canoas Para a gente fazer um faz de conta Olha só que legal! As canoas, ó E vamos brincar Vamos brincar Fazer de conta Tá bom? Espero que vocês façam aí Esse faz de conta super legal Tirem fotos E marquem a Escola Bambini, tá bom? Nas redes sociais Um grande beijo E até a próxima Tchau!